Em alguns versos eu vim te pedir pra ajudar a Analia Pois sua contribuição pode curar e salvar essa vida Portadora do homem, uma doença rara, degenerativa Um pai e uma mãe correndo contra o tempo, lutando pela sua filha Com a fé e o amor no peito de quem só é pai consegue descrever E sabe que tudo nas mãos de Deus, ele pode resolver E se a gente se unir, podemos tá ajudando Ela precisar de um remédio que seja tomado antes dos dois anos É o remédio mais caro do mundo e só com muita ajuda que pode comprar Mas se cada um ajudar com um pouquinho o valor do remédio ela vai alcançar Não importa o valor da sua doação, doe o que você puder Abraça essa causa, ajude essa família, eles vão conseguir, eu tenho fé Pedágio solidário lá em Canoas eles tão fazendo Voluntários e amigos se unindo e contra o tempo correndo Quem tem ama e tem pressa compartilha o vídeo em caminho e marque alguém Uma autoridade ou uma celebridade pra que dê um apoio à família também Nada é impossível pra Deus nessa criança, Senhor põe a mão Quando você for se ajoelhar, coloque a Analia na sua oração Ajude com qualquer valor, faça uma doação Pra que a família da Analia consiga comprar essa medicação Como eu tô me sentindo, eu imploro, por favor, gente, me ajudem Ajudem em salvar minha pequenininha Ajudem em salvar minha bebê Eu não sei mais viver sem ela Eu não vou saber viver sem ela Eu não sei mais 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 viver sem ela